A diretoria do Misto lançou ontem a revista oficial do clube e falou um pouco dos planos do Alvinegro para o futuro. O maior campeão matogrossense quer voltar a brilhar. E o trabalho não começou no campo não. O pontapé inicial para novos tempos do Tigre foi dado nos bastidores do clube. E com as lágrimas de quem está à frente do projeto. O Misto está no coração Alvinegro, não há dúvidas, tanto dos mais jovens quanto dos que vivenciaram a melhor época do Tigre. E o clube agora planeja novamente abraçar o Brasil. Estamos aí dando todos os esforços para trabalhar com transparência. Estamos buscando diversas maneiras de conseguir a simpatia dos nossos torcedores, de patrocinadores. Para isso a revista Misto Forever, ou Misto para sempre em português, foi lançada. Com a primeira edição trazendo um pouco da história do clube e os planos para o futuro. Para que a gente possa caminhar com passos firmes em terreno sólido. Porque a pior coisa que está tendo para a gente é sair com o pires na mão pedindo as coisas. O Misto precisa ter uma condição de ter o seu próprio recurso, com as suas forças, com o seu trabalho, para que no final do mês a gente tenha condições saudáveis, compromissos atuais e os passados. Outra novidade apresentada foi o Carnê do Estadual. O torcedor que no Campeonato Mato-Grossense quiser assistir a todos os 11 jogos do Misto em Cuiabá na primeira fase, pode comprar o Carnê por 110 reais. E o clube assim vai ter uma receita vinda dos jogos de forma antecipada. Que bem próximo disso também, possamos começar a construir o futuro do Misto, o Misto do futuro. Que é o nosso centro de treinamento, com todas as condições de trabalho, para que a gente não sofra sobressalto durante a nossa trajetória. O Misto também vai lançar em fevereiro os novos uniformes. E neles, acima do símbolo do clube, vão estar duas estrelas douradas, representando o título da Copa Centro-Oeste e a conquista do Campeonato dos 250 anos de Cuiabá. E entre todas as novidades lançadas, pelo menos uma já está dando certo. O Carnê de Ingressos já começou a dar lucro. Já garanti o meu, vou garantir da minha noiva na semana que vem, dos amigos nos próximos dias aí, para lotar o Dutrinho nesse ano de 2012. E já que a esperança do torcedor é pelo Misto forte já no Campeonato Estadual, o presidente do clube não poderia ficar sem falar sobre o novo elenco alvinegro. Quem monta é o técnico, mas nós montamos um plantel para ele. Atendemos suas exigências, seus pedidos. E eu espero que realmente esse passo que nós demos à frente, em relação a este ano que a hora termina, a gente possa conquistar o título do ano que vem, ou pelo menos lutar em pé de igualdade por ele. As formalidades só foram quebradas quando veio a rivalidade com o atual campeão estadual. O Misto, quando ele entra em campo, ele faz com que o adversário treme, independentemente. E o Cuiabá está acostumado a tremer, eu tenho certeza, com todo o poderio dele, financeiro, técnico também, que o time é muito bom, vai continuar nessa linha. Veremos em breve se o pontapé inicial dado nos bastidores vai mesmo alcançar os resultados desejados em campo para a torcida amistense voltar a festejar nos estádios. E aí O Misele